Eu cheguei, de nave importada, varia cilindrada, vacata, acelirei Eu colei, fogando, cuspando, pesadinho, espando e várias notas de cem, várias notas de cem Avisa pra elas que hoje, com bonde tem concentração, tudo do melhor, tudo que é bom Chama os moleque, deixa a tequila também, humor e xandão, perfume é o mau bag, champanhe é um perigão Hoje tá favorável, o clima tá sussurro, é St. Rockback, Leiburg, Beacuse e Red Bull Nós tá de gay, de gol, verde, jet, cortando o mar, a lancha tem também, me sei, pra cilindrar Camarote fechado, área VIP, nós tá lá, levanta a mão pro alto e joga a fumaça pro ar Quando te prendo teu carro, elas vão rebolar Vão botar pra mexer que a chapa vai esquentar Rapaziada, a chapa vai esquentar agora Eu cheguei, de nave importada, varia cilindrada, vacata, acelirei Eu rolei, forgando com os mano, pesado nos panos e várias notas de cem Forgando com os mano, pesado nos panos e várias notas de cem Avisa pra elas que hoje, com o bonde tem concentração Tudo do melhor, tudo que é bom Chama os moleque, desce a tequila também, humor e chandão Pergume é o Malbec, champanhe é tão perigão Hoje tá favorável, o clima tá suçu St. Rockback, Leiburg, Beacuse e Red Bull Nós tá de gay, de gol, verde, jet, cortando o mar, a lancha tem também, me sei, pra cilindrar Camarote fechado, área VIP, nós tá lá, levanta a mão pro alto e joga a fumaça pro ar Quando o dia de emprego tocar, elas vão rebolar Vão botar pra mexer que a chapa vai esquentar Rapaziada, a chapa vai esquentar agora! Eu cheguei, de nave importada, várias cilindras, duas gatas acelerei Eu rolei, forgando com os mano, pesado nos panos e várias notas de cem É ZikaFank.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os mod em coma